A chuva veio pra acabar com o calorão e trazer mais conforto à população. Bom, agora a quantidade descarregada por hora é que traz preocupação, né? Essa chuva aí deveria ter chegado em novembro, né? É, muita chuva em pouco espaço de tempo causa problemas, né? A previsão para os próximos dias é de temporais em boa parte do leste de Minas. E a reportagem vai falar sobre isso aqui, ó. Pode balançar. Tempo mais nublado, pancadas de chuva ao longo dos dias e noites, além de temperaturas amenas. As mudanças no clima em Governador Valadares estão deixando o primeiro mês de 2024 bem diferente dos meses finais de 2023, quando foram registrados calor e secura extremas. Foi um tempo muito quente e teve essa mudança com essa chuva, com esse tempo inesperável, né? Antes eu ficava sofrendo calorão aqui, quando batia aquele sol aqui, aqui esquentava muito. Mas agora, graças a Deus, agora que mandando essa chuvinha agora, aí agora refrescou aqui agora e agora tá fresquinho. O cenário tem sido diferente também nas fachadas de várias lojas. Muitas já retiraram as sombrinhas e capas de chuva dos estoques e colocaram os produtos em exposição para os clientes. É o caso do Milton, que tem uma loja de variedades no mercado municipal. O pessoal tá procurando mesmo? Procura bastante. Procura também capa de chuva. Tá torcendo que faz o quê? Continua? Ah, continua um pouquinho, né? Pra refrescar o tempo e vender um pouco mais de sombrinha. E a estratégia foi boa. Muita gente garantiu o equipamento para não ser pego de surpresa ou mesmo depois de ter tomado aquele banho de chuva. O seu Valdir é que conta. Eu tava aqui pro mercado e fui embora e a chuva não pegou. E aí o senhor teve que fazer o quê? Eu tive que abrir a sombrinha. E se você é daqueles que celebra a chegada da chuva, então a notícia é muito boa. De acordo com o Instituto Climatempo, há previsão de pancadas significativas para todo o estado, especialmente para as regiões leste, norte e também nordeste. Ainda conforme o Climatempo, essa chuvarada toda é resultado de uma frente fria que atua sobre Minas Gerais. A frente fria que continua atuando em Minas Gerais e é responsável pelas fortes chuvas das últimas 24 horas em todo o leste de Minas. E há previsão de chuvas significativas entre hoje e sábado na região. Nós podemos observar que o sistema frontal hoje está atuando mais nas regiões Sul e Triângulo devido à queda da pressão atmosférica. Olha a zona de convergência do Atlântico Sul, que está trazendo muita umidade da Amazônia no sentido do Oceano Atlântico e continua atuando. E esse sistema vai estar atuando hoje nas regiões do Triângulo Central e Sul do estado, com chuvas de fraca intensidade entre hoje e amanhã no leste do estado. Mas as chuvas vão intensificar, pois o sistema frontal vai avançar para o norte e nordeste de Minas na sexta-feira. E fortes chuvas estão sendo esperadas nas próximas 48 horas. E para os próximos dias, a frente fria vai ficar atuando entre Minas e a Bahia. Então, chuvas significativas estão sendo esperadas neste final de semana, nos vales do Jequichonha, Mucurim, Rio Doce e também no norte do estado. Então, uma boa notícia. Chuvaradas vão continuar aí no leste, norte e nordeste do estado. Ah, boa notícia. A chuva é benção, não é problema. São as outras coisas. E por falar em chuvas na cidade de Governador Valadares, a Defesa Civil informa que o nível do Rio Doce está dentro da cota de segurança, medindo 84 centímetros na régua do Saá e Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Às 8 horas da manhã desta quinta-feira, foi essa a medição. A instituição informa ainda que a bacia do Rio Doce está sendo monitorada e qualquer mudança no cenário será divulgada para a população por meio dos canais oficiais de comunicação da Prefeitura. Paralelo a esse monitoramento do Rio Doce, a Defesa Civil mantém vistorias nas encostas e a orientação dos moradores das áreas de risco. Não há, até o momento, é o que diz a Defesa Civil, registro de ocorrências graves ou vítimas. Nessa semana choveu 90 milímetros em Governador Valadares. A previsão é que tenha mais chuva, né? Tenha mais chuva.